Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai comentar aí, né, mais um anúncio que teve ali dos desenvolvedores do Plants vs Undead. Muita gente ficando puta da vida com o jogo, pra variar, né, isso aí, lógico. E vamos lá, galera, o preço do PVU chegou a 15 reais mais cedo, se eu não me engano, chegou a 14,33, foi bem pouquinho. O menor valor foi de 14 reais, 14 quase zeradinho ali, ó. Enfim, o que que aconteceu, né, qual que foi o novo pronunciamento? Bom, vamos aqui. Primeiro que depois desse anúncio aqui, a galera começou a vender, e pronto, só vendendo, vendendo, vendendo. Chegando aqui, eles falaram que iam fazer a conversão de 150 pra 1, que aquela conversão que, ao invés de ser 150 pra 1, ia começar a subir 10% até o fim do ano, que ia ser agora 500 pra 1. E aí, pra variar, né, pra complicar mais ainda as coisas, é, isso aqui foi dado um anúncio, assim, sabe, tipo, de uma vez, fazer o quê? Lembrando, depois que eles soltaram esse anúncio, eles ainda tiraram mais um pouco, né, de... Fizeram mais um trade ali, saca, mas ao mesmo tempo eles adicionaram um BNB na pool do PVU. Adicionaram algumas moedas, basicamente. Enfim. Aí, hoje, o anúncio que eles fizeram foi... Hoje... Nossa, eu já nem lembro o que eu falei no resto do vídeo. Na memória não tá boa, não, família. Mas é o seguinte, basicamente, hoje eles falaram, esse 150 pra 1 PVU vai ser 500 pra 1 PVU e vai ser de uma vez. Vai ser, a partir do dia, 23 e foda-se. Ou seja, a galera não vai ter muito tempo de converter o PVU deles, né? Porque todo mundo começou a vender e tudo mais, blá, 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 e abaixou o preço, blá, 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 blá. Eles pediram desculpa, blá, 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 e eles falaram que todas as outras coisas continuam as mesmas, né? 100 CEPRINs por uma CID, um PVU, como é que fala? Um PVU se você trocar vai ser 105 LE, né? Eu quero fazer o quê? Fazer o quê, família? Vamos lá. Aí eles pronunciaram o que eles falaram, né? Que eles pediram desculpas e não sei o quê. E eles estão fazendo isso por conta de a economia do jogo não estar autossustentável da forma que tá, né? Isso aqui é bem simples, pra ser bem sincero, galera. Esse pessoal que tá fazendo isso aqui, tá fazendo isso, tipo assim, sem pensar, né? Eu acho que eles não estão planejando muito bem esses desenvolvedores. É muito simples, cara, você colocar alguns mecanismos pra queimar a PVU dentro do jogo, sabe? Tipo assim, o X-Infinity tem lá o Breeding, sabe? Esse Breeding faz eles terem que pagar SLP e tudo mais. Óbvio, não é mais que muito, né? Tipo, não é mais que a produção de SLP, nem igual. Mas mesmo assim, ainda é uma coisa que ajuda. No PVU a gente não tem isso. A gente só tem Profit e pronto. E a única coisa que a pessoa faz com o PVU é ou comprar mais coisa pra dar mais Profit, ou vender pra pegar Profit, né? E é simples, saca? É só os caras dão um jeito de dar um upgrade ali nas plantas, sabe? Pensar em alguma forma. Eu mandei umas cinco ideias, se eu não me engano, de forma de fazer queima de PVU ali pra eles ontem, depois desse primeiro anúncio aqui, ó. Mas, aparentemente, os caras não estão muito preocupados com isso, né? Isso realmente é uma preocupação, sendo muito sincera, que me preocupa, né? Saber que os modos estão fazendo essas coisas sem planejar, dar na tela e desfaz, e foda-se, né? O que eles estão fazendo aí, ó, a galera vendendo em peso e tudo mais. Eu vou até... Uma merda. Enfim. E a galera aqui do chat tá bem complicada. Eu vou mostrar pra vocês, né, mais ou menos... Como que... Deixa eu ver se aparece o que tava aparecendo mais cedo, aí. Pera, mais cedo pra vocês terem uma noção, galera. Tá só bagunça, tá bagunça. Cadê? Tem que aparecer, tem que aparecer. Será que não? Não vai carregar? Ah, a galera spamando, mas não era esse spam que eu queria mostrar. Era outro spam. Acho que eles devem ter apagado. Os caras ficaram, tipo, os caras ficaram tão putos, que eles estavam mandando um monte de pau no negócio, tá ligado? Tipo, não foto, né? Mas, tipo, aqueles desenhos escritos, né? Então, dá pra ver, né, que a galera tá quitando do PVO por conta disso. É realmente uma coisa chata de se lidar. Desenvolvedores... Que tão cagando pro jogo, né? Pelo jeito, tão cagando pra planejar as coisas. Ó, o moderador aqui tá escrevendo alguma coisa. Eu não sei o que que ele tá escrevendo, mas vamos esperar o que que ele vai falar aqui pra gente. Acho que eu vou até dar uma pausa no joguinho. Não. Ele parou de escrever... Ver de almoço. Nossa, ele tá todo mundo muito puto com o jogo, cara. É, pelo jeito, o cara não vai falar, não. Mas é isso, família. Tá meio complicado, ó. Bem complicadinho aqui o jeito que a gente tá tendo que lidar com o PVO. Chegou a 14, mas, obviamente, isso aqui foi uma resistência muito forte, né? Entrou alguém aqui, ó, comprando bastante. A galera resolveu comprar bastante. E tá barato. Querendo ou não, galera, esse jogo ainda compensa, sabe? De uma certa forma, lógico, pra quem entrou com 2 mil no jogo e agora tá assim, é complicado, cara. É complicado, ainda mais se o cara tava querendo um lucro a curto prazo e tal, né? Mas agora, gente, a gente ainda tem aí algumas projeções, né? Do joguinho, a gente vai ter um novo modo e tal. Eu vou ficar na minha. Eu pensei, sinceramente, eu pensei em vender meus tokens desse jogo e colocar tudo no Anaka Farm. Porque o Anaka Farm me parece bem, né? Bem interessante. Mas aí eu não sei. Eu realmente não sei. Não tenho noção do que que eu vou fazer aqui, galera. Mas é isso, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam calmos aí com o PVO de vocês. Querendo ou não, a longo prazo, isso aqui se recupera, eu acho, pelo menos, né? Olha só, em um mês, a gente saiu de cento... Nossa, cara. Em um mês, a gente saiu de cento e vinte e sete ali, ó. Pra quatorze reais. Foi muito... Foi muito abaixo. Isso aqui, ó, foi a parte... A parte de notícia dos desenvolvedores. Primeiro foi a notícia da CID de graça, dessa queda aqui. Pá. Aí passou o tempo, tal, o evento começou a acontecer. Aí isso aqui, ó, foi depois daquele primeiro anúncio, se eu não me engano, não foi? Não, não foi. Tá, aí voltou a subir. Presta atenção. Aconteceu o evento, voltou a subir. Depois que os desenvolvedores lançaram esse novo anúncio, ladeira abaixo, família. Ladeira abaixo. Mas é isso, né, galera? A gente tá vendo aí o quão importante é ter bons desenvolvedores no jogo de vocês. Que os, pelo menos, de aprendizado, né? Assim, não que, ah, o jogo acabou e tal, as coisas acabaram. Não, não acabou. Mas é uma coisa que é boa pra gente ficar de olho, né? Dependendo do jogo que a gente for entrar aí, a gente tem que ter desenvolvedor competente. Desenvolvedor que sabe o que tá fazendo, sabe? Porque senão, coisas como essas aqui, ó, ainda mais levando em consideração o quão emocional é o mercado, é isso aqui, galera. É isso aqui. Eu acho que quando lançar os novos modos de jogo, né, o novo modo, eles vão... Vai aparecer uma demanda maior de gente querendo entrar. Eu acho que eles não estão investindo em marketing. Não sei. Parece que eu não tô vendo marketing desse jogo. Por isso, tipo, parece que não tem gente entrando por agora, mas eu acho que depois, quando lançar o novo modo, vai ter bastante, né? Mas, desde já é isso. Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu estou lendo de beise.